Vamos falar do Atlético, do Dragão, tem novidade. No ano passado, Rodrigo esteve no esporte e participou de 30 jogos. Já no Palmeiras, em 2016, quase não jogou. Rodrigo foi revelado no Goiás em 2015 e é a 15ª contratação do Atlético, sendo o terceiro volante. E aí, Rodrigo? Seja bem-vindo. Estamos de volta, de volta para casa. Já na lateral direita, Jonathan segue como única opção. É bom ter, sim, só eu na posição, mas também, às vezes, tem que ter um concorrente ali brigando, sempre com a gente, para a gente, todo treino, todo jogo, se dar o melhor, para não se acomodar na posição. O lateral estava no elenco campeão da Série B em 2016, algo que traz lições para 2018. Sim, em 2016 eu cheguei na metade do campeonato, tive poucas oportunidades também, que o time estava encaixado muito bem. Ano passado, graças a Deus, terminei o campeonato jogando e jogando bem. Eu fico muito feliz e ter essa outra oportunidade de iniciar o campeonato. E vamos em busca do nosso objetivo, que é, primeiro, conquistar o goiano, chegar ao título do goiano e chegar o mais longe possível da Copa do Brasil. Obrigado. Obrigado.